Zzzz Zzzz Boy Records O novo crack na street man VL Blazer Sego 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 Sim Sim É o teu caminho pra frente É o velho de ser um caminho pra frente Então deixa me seguir a frente Yo Dizzy Tu pode chamar-me Dizzy Entra na street me encontrei com a corda Curtiram dos passos me chamaram VL Blazer Listen Sego Seguim Conheço Merdito Menino Estranho Eu sou um estrela Pelo na terra Um dia gostei da cuidadão de cegar VL Blazer Man, eu to no meu caminho Tu tá vindo de sonhos Então não inveja Tenta fazer da tua parte Caminho pra frente Até lá Tama aqui a correr Para estalar A ti monga Dizem Mas. Paço Putz monga VL Blazer Eu faço barras Como o chuveiro Mon niga Quando eu tiro ar Quando era puto Curtia Hernani Slim no punch agora sou capa nessas cartas estou a jogar pra pegar que joker sou palhaço ai meu bro, ei sigo sozinho o meu caminho faço sozinho pro meu sonho não tenho amigo to disfarce, sigo sozinho esse é meu dream faço o meu caminho pra ver teres pink bitch caminho é pra frente, man, ceg caminho é pra frente, ceg, ceg caminho é pra frente, man, ceg caminho é pra frente, ceg, ceg, ceg ok fack de até que nem quere ver, a hora de yang nigga, abde de nesquit eu sei que se eu quere ver não, mas eu juro nigga, eu vou superar eu sou rei, eu me esqueço imartelis, ainda é verde, mas eu cupo fo meus vigorosos assuntos furtbares, eu me sou desse, eu não tenho uso vl